Tendo YouTube, Facebook, as imagens, aqui tivemos um acidente ali, viatura da polícia civil já foi acionada. Aqui da BR-110, bem próximo aí o posto de gasolina, e essa BR aqui é muito movimentada. O acesso de carros grandes e pequenos agora tá um pouco mais lento, mas há poucos instantes aqui passava muitos veículos. A informação recebida foi de um tombamento desse caminhão. Bom, conforme os senhores podem observar as imagens nesse momento, o carro tá aqui, a polícia, claro, vem preservar o local, polícia rodoviária federal também será acionada, tranquilidade graças a Deus, danos materiais. A informação é de que esse veículo é de grande porte, ele tá aqui tombado, muitos curiosos que marcam presença. Aqui a viatura da polícia civil também foi acionada, o motorista passa bem as informações, graças a Deus. Não houve nenhuma vítima, o tombamento. A informação que a gente conseguiu obter aqui no local, além desse veículo, havia um outro carro na frente. A segunda informação tentou uma ultrapassagem, quando vinha de lá pra cá um outro carro e tirou para não bater. E como o senhor os observa aqui, há uma caída muito grande, então é um pouco profundo lá embaixo. O senhor é o motorista, o senhor? Não é não? Mas conhece o pessoal aqui? No carro? Tá de passagem também. Ok, meu querido, tranquilo. Então tá aí, meu caro Adalberto, amigos que acompanham a 106, ó. A informação é essa, graças a Deus que não houve nenhuma vítima fatal, só repetindo aqui. O carro é muito grande. Aqui o pessoal da polícia civil, aqui de Jeremoabo. A gente tá registrando, ó. Observem, senhores, que carros vêm do sentido lá de... Cicero Dantas aqui pra Paulo Alfonso, ó. Então, é uma movimentação, uma BR-110, bastante movimentada. Agora que deu uma parada na movimentação. Mas a informação é essa, ó. O carro desceu aqui. Segundo as informações, justamente pra desviar e não bater. Foi justamente por aqui, onde ele, ó. Acabou saindo daqui da pista. E desceu ribanceira abaixo. A noite deste domingo, já estamos passando das 18 horas. Mas a informação que aqui aconteceu, já por volta das 17h40, 17h50. Grande cabeludo, tudo bom, meu irmão? Pessoal da civil tá por aqui, preservando o local. A informação é que essa carreta está carregada. E não temos a informação pra onde esse veículo, ele estava se deslocando com esta carga de cimento. Então, só registrando, meu cara Dalberto. Mais um acidente aqui na BR-110, próximo ao posto de combustível Pé-de-Serra. Veículo tomba aqui às margens da BR-110. As imagens, portanto, de Jeremo Amo, da noite deste domingo, pra você que está assistindo, com exclusividade. Estamos um pouquinho afastados da cidade, do centro da cidade. E essa é a movimentação da BR neste exato momento. Aqui da BR-110, o repórter Reginaldo Alves, o comandante do trovão cinza da notícia, para o programa Notícias da Sante 6, meu caro Adalberto.